Olá, Anjos e Valentinas! Como estamos? Hoje está aberta mais uma sessão no tribunal para averiguar se temos uma biscompita entre nós. Esse é aquele vídeo que eu vou apontar algumas semelhanças e você vai me dizer se ou eu tô doido, paranoico, ou se essas semelhanças batem e assim, tem uma pessoa que tá copiando na cara dura mesmo. De um lado temos ela, Ariana Grande. Do outro lado temos Madison Beer ou Madison Cervejas, por que não? E no meio temos eu, Breno Moreiru, do canal Breno Moreiru, o seu sommelier de tretas gringas de tutupão que sou arroba Breno Moreiru no Instagram e no Twitter. Você me segue lá, faz favor, viu? O meu olfato pra sentir tretas é bem apurado e não é de hoje que eu tô observando você, Madison Beer. Mas antes de eu começar a falar dela, vamos primeiro saber quem é essa tal de Madison Beer. Porque assim né, Ariana a gente já conhece muito bem, se você não conhece, dá o seu corre, você que lute, mas não tem como não conhecer esse anjo, essa canceriana pequena Ariana Grande. Eu não vou ficar perdendo meu tempo fazendo biografia, quantos anos ela tem não. Vou te dar só os detalhes básicos pra você entender quem que é Madison Beer. Por exemplo, sabe a Sofia Vergara, a gostosona de Modern Family? Ela que fica assim, ai mani! Então, se a Sofia Vergara e a Ariana Grande tivessem tido uma filha, essa filha seria a Madison Cervejas. A Madison Cervejas foi descoberta pelo Justin Bieber lá em 2007, quando ele retuitou um link do cover que ela fez no YouTube. Depois disso, ela assinou um contrato com a Island Records. E aí a carreira dela foi, né? Ela foi gravando umas musiquinhas e tal, beleza. Mas a Madison tem mudado bastante ao longo dos anos. Antes ela seguia essa coisa mais modelo, né? Do carão. Conversando igual a Paris Hilton. Irritante para um cacete. Mas o que eu tenho percebido é que ela tá numa era mais assim meiga e abusada. Mas não qualquer meiga e abusada. Uma meiga e abusada muito parecida com o nosso cristalzinho, Ariana Grande. A Madison é declaradamente uma fã de Ariana Grande. E essa admiração é de longa data. Vamos voltar em 2014, quando a gente tinha a Madison uma pivete. Deixa eu colocar meu fone de ouvido aqui pra gente escutar junto. A Madison era tão pivete, mas tão pivete, que nessa época ela devia chamar a Madison sem álcool. Tá vendo? O cabelinho igual da Ariana. A sainha. E aí ela fala. Hoje o meu cabelo é inspirado pela senhorita Ariana Grande. Olha que piveta, gente. Que gracinha, né? Que bonitinha. A cara dela é a mesma coisa. Eu achei que ela era plastificada. Mas ok, né? Não estamos aqui pra discutir plástica nesse vídeo. Temos também uma foto dela, cariana. Olha só, que gracinha. Eu gosto é da carinha da Ariana de desespero no meio dessa foto. Que, se não me engano, era da famigerada época de Cat. Cat Valentine e a Madison lá. Tá pegando que assim, né? Tem um histórico com essas duas. E depois que a Madison já se lançou na carreira de cantora. Ela falou que o maior objetivo da carreira dela seria abrir um show pra Ariana Grande. Beleza. Legal. É um bom objetivo pra se ter, né? Uma guarda, calma. Ela também numa live no TikTok falou que Ariana Grande foi uma pessoa que ajudou ela demais. No momento mais difícil da vida dela. Ela falou que Ariana Grande é uma das pessoas mais gentis que ela já conheceu. Uma das mulheres mais fortes também. E que pela experiência dela, da Madison, Ariana Grande ajudou bastante ela. Ela falou assim, então se você é fã da Ariana, somos amigos. Porque apoiamos a Ariana Grande nesta casa. Madison, eu não sei se eu tô afim de ser seu amigo. E se você tá afim de uma amizade com a Madison, assiste esse vídeo até o final, por favor. Madison também, assim, tem esse Twitter falando, nossa, tô emocionada. E é de se emocionar mesmo, porque a Ariana estava belíssima nesse Grammy. Ai, eu amo essa mulher, a Ariana. A Madison também se aventurou fazendo covers de músicas da Ariana Grande. Vamos assistir juntos também. Enfim, mas não foi só esse não. Ela também cantou God's album. Ela berra, né? Eu... Ai, gente, eu queria conseguir disfarçar quando eu tenho antipatia pela pessoa, mas eu não consigo. Eu acho que ela berra, mas ela berra de um jeito ruim. Porque a Ariana sabe berrar. A Ariana berra com uma voz de veludo. A Madison berra forçada. Calma que não acabou, não. Vale dizer que antes de começar esse cover, ela falou assim. Ai, eu tô com medo, porque toda vez que eu faço um cover dessas músicas, o povo cai matando. Por quê? Será? Vamos ver juntos. Ela tentando fazer... Ela tentando fazer... Ai, eu tô tomando ali, amor. Mas parece que ela tá presa aqui com alguma coisa no peito ou no intestino. Eu não aguento esse povo que assim... Sabe o que fica parecendo? A Juliana é bom de... Bom dia, amor! E aí, você tá bom? Então... Ai, que preguiça. Ela já falou no Twitter que ela já fez algumas coisas parecidas com a Ariana. E que ela não vê problema nisso. Quem devia tá achando ruim é a Ariana. E a própria Ariana diz a Madison que não tá achando ruim. Faz até sentido, né? Que que a Ariana vai encasquetar com essa menina. Não tem motivo. Mas assim, né? Às vezes, é tanta admiração que fica um pouco esquisito. A gente vê que essa menina gosta muito da Ariana desde os primórdios, né? Da carreira de Ari. Até que houve um boato que a própria Madison espalhou de que ela foi convidada pra participar do clipe de Thank You Next. Isso! Ela tava rodeada de fãs no meio da rua e ela soltou o seguinte comentário. Eu acho que eu canto... Eu odeio dizer isso porque todo mundo no Twitter é tipo... Você tá mentindo! Eu te amo! Eu era suposto que eu ia estar no vídeo. A escuta parada na cara. Eu realmente queria que você fosse... Porque eu estava em Miami. Eu sei, quando eles estavam filmando eu estava em Miami. Mas, tipo... Ela me disse o todo o conceito. E eu estava tipo... Sim, tipo, estamos fazendo essa coisa mingles. E eu estava na minha sala em Miami. E eu estava tipo... Volha para a L.A. agora agora. Espera, quem você vai jogar? E aí, eu... A menina perguntou... Quem que você ia ser no clipe? A linguagem corporal dela... Como eu vi em muitos outros comentários sobre esse vídeo... Tudo indica que ela tá mentindo. Sabe quando, tipo... Você tá na sétima série... E aí você fala assim... Não, porque, tipo... Meu pai é amigo da Xuxa. Tipo, verdade. Sabe? Quando a pessoa tá falando assim... Pronta pra mentir. Madison, eu tô te sacando. Isso foi em 2018. Quando eu falei da cópia... Tudo começou lá... Quando a Madison lançou a música Unbreakable. E a Ariana tinha a música Baby Eye. No clipe, elas usam uma roupa muito parecida. Tá vendo? Aí as fotos... Eu acho que foi um pouco de exagero. Porque, assim... Uma brusinha branca... Um shortinho jeans... E uma brusinha florida... Quem nunca, né, gente? Eu achei meio forçado. E a Madison ainda estava... De sandália gladiadora. Que chique, né? Poxa, diva depressão. Corre aqui. A Madison foi dar uma justificativa... Numa live. No Google Meet, eu acho. Na época. Falou que... Não foi nem ela que escolheu esse outfit, não. Foi a stylist. Repara na justificativa. Papi, Ariana, com o seu outfit... Com o seu outfit para o Unbreakable. Na verdade, eu vi essas fotos... Tipo, um lado por um lado com o seu outfit... E o meu outfit. Ahm. E, na verdade... Engasga não, minha filha. Ahm. Fala a verdade. Ahm. Ahm. Eu nunca vi... Eu nem nem vi o seu outfit. Ahm. Mas, agora eu vejo ela ainda. Eu sei, mas ela está em uma ilha... Eu tenho um jacket short. É assim... Gogozeira. Eu vou olhar para a Ariana. Então... Calzeira. Even if I did copy her... It's... Like, I don't... I don't get why I really got so mad about her. I get so mad about that stuff. You know? Like... It's... It's... You know? I look up to Ariana. And I look up to these people. Sabe? Bora... You know? Let's just... Não falou, falou, e não falou... BOSTA Nenhuma. Ai, que preguiça. Tá sentindo que, assim... As comparações... Estão circulando desde 2014. Mas por que que só agora deu, assim... Um boom. E todo mundo começou a cair muito em cima da Madison Cervejas sobre imitar a Ariana Grande? Agora que chegamos no ano de 2020, em que ela lançou uma música chamada Baby. E a música grita Ariana Grande. Vamos começar com o take inicial, em que ela tá com esse cabelinho, essa carinha meio angelical, assim, meio sonsa, num fundo de céu. Se a gente colocar lado a lado com a Ariana no Grammy, que inclusive tem um vídeo sobre os melhores e piores looks da Ariana, só você clicar aqui no card que vai estar aparecendo. Temos a luvinha, a maquiagem, os ângulos, né? Que a Ariana adora ressaltar a mandíbula, o rabo de cavalo. Foi a Ariana que inventou o rabo de cavalo? Não! Mas, a gente tem que considerar que todo artista tenta criar uma identidade visual. Por exemplo, se eu te pedir pra imitar a Ariana Grande, vestir uma fantasia da Ariana Grande, quais são as primeiras coisas que você vai pensar? Tempo! Pois é, eu não tô tirando o termo identidade visual do meu toba, não. Eu sou formado em design, esse é um termo do design. Toda identidade é criada quando a gente repete um padrão de elementos. E, no caso, a Ariana tem sido o quê? Consistente em criar uma identidade visual. Se a gente for analisar o clipe de Breathing, por exemplo, Ariana, em várias e várias e várias e várias e várias e várias e várias vezes, coloca lá a nuvem, né? Como um elemento visual, um elemento gráfico. Não só nesse clipe, mas em muitos outros. Como também em lyric videos, que o fundo é só nuvens, assim, e a letra da música. Inclusive, tem um perfume que se chama Cloud, que eu experimentei esses dias, nosso perfume é bom? É doce? É, mas é gostoso. Aí, a Madison Beer tava justificando a escolha desse cenário e referências que ela usou no clipe, e aí ela citou o show de Truman. Beleza. Nessa eu vou passar um pano, Madison, porque quando eu tava procurando fotos dela pra esse vídeo, lá no Instagram, em 2017, a Madison postou uma cena desse filme. Então essa, eu vou falar que não foi cópia direta, tá? Foi só uma coincidência. Coincidência. Outra coisa que eu queria frisar, é que nesse clipe, especialmente de Baby, as expressões faciais, novamente, ajudam a criar uma identidade visual. Esse olhar assim, ó. E junto com a maquiagem, com o cabelo, com a roupa. A roupa, nesse caso, tá muito parecida. Até o ângulo da câmera está muito parecido. Mas não foi só nessa parte do clipe, não. A Choupes, Madison Choupes, que agora eu troquei, agora é Choupes. A Choupes vem lá e me vem com essa roupa preta. Essa Maria Chiquinha, essas franjas aqui. Eu entendo que a gente tá vivendo essa moda, esse revival dos anos 90. Mas se a gente for colocar lado a lado com as referências de Don't Call Me Angel, a Miley, novamente, esse vestido de tiras da Versace não é uma coisa nova. É lá dos anos 90, que foi o Gianni Versace que criou. Mas a gente tá vendo que essa moda tá voltando. A alça do vestido da Madison é de cinto. A da Ariana, também. Essa coisa é meio preta, meio dark. E até as cores, a fotografia é muito parecida. Porque é o preto com esse fundo azul. Vai anotando. E a Madison teve a pachorra de, nesse clipe de Baby, colocar o Gian da Ariana. No meio da música, várias vezes. Só por causa dos direitos autorais, eu não vou colocar as duas músicas aqui pra tocarem nesse vídeo. Mas, olha o trecho do... Yeah. Corajosa, hein, Madison? Corajosa. Não somente tem uma parte no clipe que ela tá em cima de um disco, num fundo meio degradê. Você já viu algo similar? Por exemplo, neste clipe. E neste clipe de Dona Ariana Grande? Na parte que ela tá numa make, uma sala, trancada, você não acha que parece muito a parte do clipe de In My Head, que foi produzido pela Vogue, junto com a Ariana Grande? Sem se contar que, assim, os takes, aquele quadrado lá no fundo, essa coisa meio preto no azul... Eu tô de olho. Eu tô de olho, Madison Shopes. Claro que temos que ter ressalvas, né? As duas são cantoras pop. As duas estão voltadas pra uma faixa etária parecida, de público. E a Ariana já comeu muito feijão pra chegar onde ela tá. E você, Madison? Amiga. Primeiro que eu acho que você se acha muito além do que você é. Falta consciência de classe. Falta consciência de fama pra você. E assim como no vídeo da Jordan Woods, que eu falo lá que pode ser um shade ou uma estratégia de marketing, a Madison pode estar usando dessa cópia descarada, de tudo que a Ariana Grande faz, justamente pra render visualizações. Um exemplo foi eu falando nesse vídeo, assim, vai lá conferir o vídeo da Madison. Como a gente aprendeu muito bem com a Kika Darcha, atenção é atenção. Se você faz dela boa ou ruim, depende de você. O YouTube não fala assim, ah, esse comentário foi positivo, esse comentário foi negativo. Tudo rende o quê? Visualizações. Independente do juízo de valor que a gente dá pra ela. Então, dona Madison, eu estou te sacando. Eu, quando eu fui assistir esse vídeo pela primeira vez, o clipe de Baby, putz, choupes, que mico. Porque tá muito descarado, gente. E outra, né? Eu tenho que falar uma coisa muito importante também. Você já se inscreveu no canal, meu anjo? Se tiver um botão vermelho, igual tá aparecendo aí na tela, é porque você não se inscreveu. Então você, por favor, se inscreve. Que a minha meta é a gente chegar em 100 mil até o final desse ano, porque essa parede pelada está clamando por uma plaquinha de 100K. Ajuda a nós. E compartilha também. Se você gostou, se você conhece alguém que é fã da Ariana Grande ou da Madison Shops, manda também. Tem uma parte que ela tá andando, que tem um monte de mulher atrás, que me passa muito vibes de Break Up With Your Girlfriend. Existe uma diferença muito grande entre se inspirar e se apropriar, copiar. Mais uma vez, nossa, eu tô muito palestrinha do design aqui. Mas criatividade se dá quando a gente reúne uma ideia com outra ideia fora de contexto e cria sobre isso. Inova, traz coisas novas. Você pode tirar a inspiração de pessoas e ficar inspirada, mas eu espero que ninguém pense que eu estou copiando ela, certo? E a Madison, ela só tá repetindo. Inspirada por a Ariana Grande. Ela só tá repetindo na cara dura. E não é só nessa música Baby que a sonoridade é muito parecida com a da Ariana, não. Tem outras músicas que eu vou te indicar. Anota aí. Teenager in Love e Good and Goodbye. Aí você pensa assim, ai, Breno, mas você acha que o clipe tem elementos o suficiente para caracterizar que Madison está mesmo assim, copiando pesadamente a Ariana Grande? Calma amor, que agora eu fiquei lá o Instagram da Ariana e o Instagram da Madison comparando o que elas têm em comum ali no feed. Me explica essa foto. Era cosplay de Ariana Grande? A Shops tava indo pra premiação ou ela tava indo pro dia D do terceiro ano dela, do terceirão? E o tema era Ariana Grande. Até a pose, gente. Até a pose. A choker, o vestido, o cabelo, a maquiagem. Isso em 2017. Você vê que a gente tá em 2020. E essa foto, Miss... Essa menina é meio que a maleoa, né? Tem umas fases que ela tá muito modelo, muito viscogirl, mas tem outras que ela tá só a Ariana Grande do Paraguai. Sem ofensa aos paraguaios, é só uma expressão que a gente usa no Brasil. Putz, que mico, Shops. Ela no festival de Cannes de 2019 e a Ariana Grande, se não me engano, em 2017. Putz. Não tem como você querer copiar a Ariana Grande sem usar o moletão e a bota. A cor, o modelo, a textura, as poses. Ah, é a Madison fazendo show, os emojis de novenzinha. Me explica. Tem um comentário aqui, ó. Nossa, ela deve pensar que ela é mesmo a Ariana Grande. Meu Deus, as pessoas não podem ser elas mesmas. você pode pegar inspiração e ficar inspirada, é ok, mas eu espero que ninguém pense que eu estou copiando ela, não é? Madison, Madison, Shops, Shops. Meu Deus, e o povo, não sou só eu, o povo tá lá nos comentários. Ariana, é você? Ariana, é você? Solta o ângulo daí, Madison. Não, não, não. Eu quero saber o que você acha da Madison Beer, a Shops. você acha que a Shops se inspira, ela copia, ou ela é obcecada pela Ariana Grande? E você acha que ela merece o título de biscopita depois de tudo que foi mostrado aqui nesse vídeo? Você me responde aí nos comentários, por favor, viu Enzo, viu Valentina? E um beijo bem grande no seu coração. Tô te esperando aqui nos comentários e te vejo no próximo vídeo.